Música Gostaria, nesse momento então, de passar para a nossa segunda fala Professor Dr. Alain Bojanic, faço uma breve apresentação Dr. Alain Bojanic é engenheiro agrônomo da Universidade Moreno da Bolívia Tem mestrado em economia agrícola da Universidade de Londres E PhD em economia ambiental da Universidade de Utrecht, na Holanda É professor de várias universidades, secretário da Agricultura e Meio Ambiente da Bolívia É pesquisador em economia agrícola, representante da FAO na Costa Rica E representante adjunto da FAO da América Latina e Caribe Há três anos é representante da FAO no Brasil A proposta é que o Dr. Alain Bojanic fale sobre as ações internacionais de combate à fome e à desnutrição Dr. Alain Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos Antes de começar com a minha fala, eu gostaria de lembrar que no dia 16 de outubro Foi o dia mundial da alimentação, dia internacional da alimentação Ontem, em Brasília, tivemos uma atividade muito bem prestigiada Para comemorar a importância de visibilizar o tema da segurança alimentar E também lembrar que ainda no mundo inteiro Temos mais de 800 milhões de pessoas numa situação de insegurança alimentar Graças a Deus e aos esforços que os brasileiros fizeram O Brasil saiu do mapa da fome em 2014 Mas ainda temos aproximadamente 3% da população em situação de insegurança alimentar Na FAO, como foi bem dito o meu antecessor Para sair do mapa da fome Precisa ter menos de 5% da população nessa situação de insegurança alimentar É um indicador discutível, podemos discutir sobre isso Mas é um estándar internacional que quer dizer que as pessoas não estão consumindo Principalmente as calorias que precisariam para levar uma vida saudável Então, temos 800 milhões de pessoas no mundo inteiro nessa situação E o dia 16 de outubro é o dia para justamente pensar Que temos muito a fazer para solucionar esse grande problema da humanidade Então, também antes de entrar no tema Para todos os anos, para o Dia Internacional da Alimentação Temos um tema E o tema desse ano foi o clima está mudando A agricultura tem que mudar O que é isso? É a relação entre segurança alimentar e os eventos climáticos extremos Vou colocar um exemplo do Brasil Neste momento, temos uma seca no norte, na Amazônia, tem seca A seca do nordeste é uma coisa mais estrutural Mas também temos 5 anos de seca A produção de feijão baixou pela metade nos últimos 5 anos Em relação à produção de feijão que tínhamos 5 anos atrás Então, no sul temos problemas enchentes, problemas climáticos Então, a questão das mudanças climáticas É um tema que é real, que está nos empatando E que pode comprometer os esforços para chegar a essa meta Que as Nações Unidas declararam Que foi ter o planeta livre da fome para o ano 2030 Então, é um grande inimigo É uma questão que temos que lidiar Temos que fazer ainda mais esforços E a solução tem duas vias De um lado, temos que descarbonizar a agricultura Reduzir as emissões que a agricultura faz 20% das emissões de gases de efeito estufa Do mundo inteiro São causadas pela agricultura E, do outro lado, uma vítima Porque também as perdas de produção Têm a ver com esses eventos climáticos extremos Desse 20%, quase 15% tem a ver com a pecuária O grande emissor de gases de efeito estufa É principalmente a produção de carne Carne de bovino Principalmente pela fermentação entérica Então, também temos outras fontes A questão do arroz Que produz muito metano Principalmente arroz enrigado E outras questões que não vale a pena aprofundar Porque não é o tema da minha palestra Mas só queria antecipar Que, de um lado, temos a necessidade De fazer essa redução de gases de efeito estufa Produzidos pela agricultura E, do outro lado, temos que ter uma agricultura Muito mais adaptativa O que quer dizer? Que temos que mudar as práticas da agricultura Justamente para poder enfrentar esses problemas Por exemplo, a questão da seca Vamos ter que pensar muito mais em variedades resistentes à seca As pesquisas estão demonstrando que é possível ter variedades Que possam produzir boa quantidade com pouca água Ser mais eficientes no uso da água Questões de irrigação e muitas outras Isso é um exemplo de algumas das opções Que temos que ir pensando Para nos adaptar Para mudar a forma de fazer agricultura Pensando nos eventos climáticos extremos Que estão acontecendo e que vão acontecer Ainda com maior severidade no futuro Bom, vou para a minha palestra Minha fala vai ser centrada na situação Segurança alimentar na América Latina Então, vamos ter uma visão O que está acontecendo na América Latina Com temas de segurança alimentar Muito na linha do Elcio Mas focado para o continente inteiro Então, olha O que está acontecendo em termos da evolução da região Temos boas notícias Primeiro, vemos que aqui Esse indicador da fome no mundo Insegurança alimentar Consumo de calorias Quero dizer que para o ano Para o ano 90, 92 A população do mundo Quase uma de cada cinco pessoas no mundo Estava numa situação de insegurança alimentar Na América Latina Esse número era perto de 15% E graças às políticas Os esforços dos governos Como depois vou detalhar Tivemos uma redução No mundo inteiro De 18 para quase 11 Uma boa redução, na verdade Porque temos que ter em conta Que essa é a porcentagem E a população do mundo Vai crescendo ano a ano Para o ano 2050 Nesse momento Somos 7,3 bilhões de pessoas no mundo Mas a expectativa é que para o ano 2050 Sejamos 9,3 Dois bilhões a mais Dois bilhões a mais de pessoas O crescimento populacional É uma questão Que tem que ter as políticas Para justamente assegurar Que não vamos ter fome Com uma população Que vai acrescentando dia a dia Então, na América Latina Tivemos uma forte redução De 14 para 5,5 Então, essa é uma boa notícia Também em termos de progresso América Latina e o Caribe Foi a região do mundo Que conseguiu atingir a meta Que foi chamada do milênio Que foi estabelecida no ano 2000 Para o ano 2015 De reduzir pelo menos pela metade A proporção de pessoas Sem insegurança alimentar Só a América Latina conseguiu essa meta E na Ásia, justo Chegou no lugar Mas na África Ficou longe E na Oceânia também Ainda tem um problema Mesmo que a população É muito baixa Na Oceania Mas no mundo inteiro Não conseguiu chegar A meta do milênio Então Qual que é a evolução da região Em termos de países Para o ano 90, 92 Tínhamos todos esses países Acima de 20% O Brasil estava debaixo do 20% Mas acima do 10% Em 90, 92 E tinha esses países Só tinha a Argentina Eu acho que o Barbados Que eram os únicos Dois países Que estavam fora do mapa Da fome da América Latina Na América Latina Os outros estavam acima Mas, graças às políticas Que depois vou detalhar também Conseguimos isso aí Só temos o Haiti Esse aqui é Haiti Que está acima do 20% E os outros países Todos eles Ficaram debaixo do 20% Mas ainda temos Muitos países Entre 10 e 20% O caso da Bolívia Guatemala Dominicana Nicaragua Então, debaixo dos 10 Temos a Colômbia Jamaica Esses outros E o importante olhar Que já temos Muitos países Que também saíram Do mapa da fome Além do Brasil Como é o caso do Chile O caso de Barbados O caso de Cuba O caso do México O Uruguai Venezuela caiu Mas acho que agora Novamente voltou a sair Do mapa da fome E isso é uma preocupação Os países Que saem Mas depois voltam Temos um outro problema Que é o problema Da obesidade Muitos países Estão fazendo Grandes esforços Para sair Dessa situação De insegurança alimentar Mas também Temos O problema De O problema Da obesidade Que é um grande problema Porque tem Complicações Em termos Dos serviços De saúde Em termos De expectativa De vida Em termos De A qualidade De vida Mesmo Das pessoas Então A maioria Dos países Cresceram Em obesidade De um lado Reduzimos a fome Do outro lado Aumentamos a obesidade Então Temos um Problema De alimentação Muito sério Então Esses são Alguns Dos dados Não vale a pena Que vocês Podem Enxergar aí Mas também Interessante Destacar Que a obesidade Em termos Da população Temos as mulheres E os homens Principalmente A obesidade É maior Nas mulheres Que nos homens Isso é para cada um Dos países Homens e mulheres Então Então É um tema Que vale a pena Também Uma abordagem Do ponto de vista Das políticas Públicas É para também Ver o problema Da obesidade No Caribe É muito sério Todos os países Estamos Não Estamos falando De sobrepeso Estamos falando De obesidade Em alguns casos Obesidade mórbida Então Todos os países Do Caribe Quase todos eles Têm um seríssimo Problema Com eles Com todos eles Acima de 20% Com exceção De Haiti Então Que só tem 12% Mas Olha O caso Das Bahamas Os países Mais ricos Do Caribe Que são esses aí São os países Que tem o principal Problema da obesidade Então Não é um problema De pobreza É um problema Também que tem a ver Com a renda Pobreza Indigência Eu acho que é melhor Olhar Essa lâmina aqui Não Também como que América Latina Conseguiu Reduzir A pobreza De 18 Vírgula De 48 Acho que é Para 28 Acho que 28 Aí E também Os indigentes De 23 Para 12 Então Porque tem uma relação direta Desculpa Tem uma relação direta Entre indigência Pobreza E insegurança alimentar E a proporção Da renda Das pessoas Principalmente A primeira coisa Que eles usam A renda Os mais pobres É para a alimentação E muitos deles 70% Da renda Deles Vai para a alimentação Conforme você vai Tendo mais Renda Vai Se reduzindo A proporção Que você gasta Em alimentação Na cesta Alimentar Acho que é a lei De Engels Então Essa Simplesmente Para mostrar Que tivemos Uma redução Na pobreza E na miséria Na América Latina Mas ainda Temos Acho que são 60 milhões De pessoas Numa situação De pobreza No continente Então O que Que fez Para que isso Aconteça Por que que a pobreza A indigência A insegurança Alimentar Baixou Na América Latina O que que foram As políticas Que deram certo Então Uma primeira Questão É a questão Do compromisso Político O tema Da insegurança Alimentar De políticas Alimentares Foi sempre Uma política Que estava Muito Do lado Mas Nos últimos 20 anos E principalmente Nos últimos Dez anos O tema Virou Um tema De estado Para muitos Países Temos agora Muitas leis Que não tínhamos Leis de segurança Alimentar Programas Importantes De alimentação Escolar Como vamos ver Muitos dos programas Que deram certo Na América Latina Então A alocação De recursos Para o tema Da segurança Alimentar Virou uma questão Nacional Também podemos Ver os orçamentos Aumentaram Os orçamentos Para questões Alimentares Aumentaram No continente Inteiro Na maioria Dos países Então Foi uma questão De compromisso Político Então A primeira Questão Para a solução Dos problemas Alimentares É o compromisso Político Engajamento E não só Que seja falado Mas também Compromisso Quero dizer Alocar Recursos Orçamento Dinheiro Programas Investimentos Fortes Então Isso foi muito evidente Temos um plano De segurança Alimentar Para a América Latina No Caribe Da SELAC A SELAC É a comunidade Dos estados Da América Latina No Caribe É uma espécie De OEA Sem os Estados Unidos E Canadá Então E esse plano Estão colocando Recursos É um Programa Articulador É um programa Que visa A erradicação Da fome No continente Para o ano 2025 Então Temos Muitos Desses Compromissos Políticos Com Programas Específicos Como o programa Mesoamérica Sem fome Sem fome O engajamento Do Brasil Com o tema Porque o Brasil Não só que reduziu O mapa Saiu do mapa Da fome Mas também Tem contribuído Muito Uma coisa Que tem que ser destacada Talvez não foi bem destacada Por meu antecessor Que o Brasil Tem feito um grande esforço Para levar As experiências brasileiras Para outros países Para a África Para a América Latina E esses programas Têm também O apoio financeiro O Brasil Tem colocado Mais de 70 Milhões De dólares Na FAO Para levar Esses programas É uma grande Parceria Que temos Que chamamos De cooperação Sul-Sul Para apresentar As experiências Brasileiras Como é o caso Da alimentação Escolar Experiência De alimentação Escolar Que é muito De longa data No Brasil Foi também Apresentada Para outros países E deram Assistência técnica Para programas Específicos De alimentação Escolar Em pelo menos 15 países Da América Latina E outros Da África Há lições Aprendidas Há políticas De grande impacto Para as famílias Vulneráveis Um tema Muito sério É o tema Do despediço De alimentos Como que podemos Reduzir Um terço Dos alimentos Que são produzidos No mundo inteiro São desperdiciados Um terço E isso não é só Desperdiciar alimentos A energia envolvida Para produzir Esses alimentos Também é desperdiciada Os recursos humanos Financeiros Os custos econômicos Tudo É desperdiciado Então Temos um grande tema O desperdício De alimentos Representa Emissões De gases De efeito Estufa Equivalentes Às emissões De todo O parque rodoviário Do mundo inteiro Então Temos um problemão Com a questão Do desperdício De alimentos Num outro momento Gostaria de voltar Aqui para Falar do tema Acho que é um tema Muito grande Mas precisa De muito De mais tempo Para poder falar Com detalhes Disso Então Uma das lições É que Os programas Mais efetivos Que a América Latina Teve Foram Os programas De transferência De rendas Como o programa Bolsa Família O programa Bolsa Família Tem sido muito Efetivo no Brasil E também Foi Imitado Foi Emulado Por outros países Agora temos Muitos países Que não tínhamos Há 10 anos Agora temos Muitos países Fazendo programas Similares ao Bolsa Família Programas De transferência De rendas São das Ferramentas Mais Efectivas Para a erradicação Da fome Então Mas para isso Você precisa Ter o dinheiro Para fazer a transferência Então E para isso Precisa De crescimento Econômico Então Essa relação Entre crescimento Econômico E Investir Na população É Parte Da solução Então Essa equação Não é uma equação Fácil Atender as duas coisas Mas sem dúvida Os governos Precisam De investir Mais Em programas De transferência De rendas As questões De governança A participação Social Discussões A nível De comunidade As ideias Da comunidade São fundamentais As políticas Alimentares Não só tem que ser Geradas pelos Gênios Nos ministérios Ou nos Organismos Internacionais As políticas Alimentares Tem que sair De baixo Para cima Por isso Que é importante O conselho O conselho É um grande Fórum Para discutir Políticas Que depois Possam Subir Para cima E poder ser Incorporadas Na tomada De decisões Como é o caso Do Caissão Então A participação Das mulheres A participação Nos foros Internacionais Também temos que articular Políticas nacionais Com políticas Internacionais Temos que alinhar Aprender De outros países O Brasil tem que aprender De outros países O Brasil está ensinando De outros países Mas temos Sempre que ter Essa cabeça global Pensar Nas necessidades Globais As compras Públicas É uma Também Das políticas Mais efetivas Comprar alimentos Para fortalecer A agricultura Familiar Para assegurar Que os alimentos Vão para os mais Vulneráveis Então Essas políticas Que começaram No Brasil Também Agora Na América Latina Já viraram Uma coisa Frequente Você já tem Muitas Essas políticas De compra De alimentos Da agricultura Familiar Na América Latina Inteira Na Colômbia México Costa Rica Tem muitos países Fazendo Isso Que foi também Parte do modelo Brasileiro Então A questão Dos circuitos Curtos De produção É uma ideia Dos últimos Cinco anos Que justamente É fortalecer Economias locais Para fazer Uma circulação Do dinheiro Nas áreas Perto Onde você Consume E isso Tem implicações Ambientais Se você Vai comprar Uma maçã Que é Producida A cinco mil Kilómetros Essa maçã Viajou E teve Uma contribuição Às emissões De gases De estufa Mas se você Compra Essa maçã De dois Três Kilómetros Você vai Poupar A emissão De gases De efeito Estufa E vai fortalecer A economia local Fortalecimento Com o consumo Dos produtos Nessa situação De circuitos Curtos Onde se Estabelecem Diversas Alianças Diretas Entre os Agricultores E consumidores Com o objetivo De definir Estratégias Localizadas De segurança Alimentar As feiras Centros De abastecimento Restaurantes Populares São algumas Das políticas Que deram certo Para essa redução Na América Latina Alimentação Escolar Talvez Depois De transferência De rendas É a segunda Política Mais Eficiente Para a redução Da fome Os programas Que são de longa data No Brasil Estão se expandindo Nos últimos anos Então Agora Temos Mais de 67 milhões De crianças Na América Latina Com programas De alimentação Escolar Tem uns Melhores Do que outros Em alguns Ainda As condições Por exemplo Para Merendar Não são das melhores Temos que melhorar Também As questões De higiene As questões Da qualidade Dessa alimentação Não é só que as crianças Tenham acesso A alimento Quer dizer Alimento De qualidade Então Ainda Precisamos Aprimorar Muitas Dessas coisas Mas Pelo menos Já temos Programas Funcionando Na América Latina Em todos os países De alimentação Escolar Que não Era o caso Há 20 anos Eram poucos Os países Que tinham Programas Regulares Sistemáticos Bem organizados Para isso Mas hoje Já estamos Observando Mesmo na Bolívia Temos um programa Interessante Com uma cobertura De quase 90% Da população Escolar El Salvador 100% Guatemala 95% São programas Que têm Se expandido E têm sido Muito eficientes Para que as crianças Possam ter Accesso A uma alimentação Saudável E regular Então Esses são Os novos Objetivos De desenvolvimento Sustentável Que Sustituíram Os objetivos De desenvolvimento Do milênio Esses objetivos Foram Aprovados No ano 2015 Na Assembleia Das Nações Unidas Mais de 200 Chefes De Estado Se comprometeram A implementar Esses 17 Objetivos No que se chamou A agenda De desenvolvimento Sustentável Que é A agenda Para o ano 2030 Então O horizonte De tempo É Daqui 15 anos 14 anos Já E São 17 Eu acho que vale a pena Ver um a um O primeiro É a erradicação Da pobreza Segundo É a erradicação Da fome Terceiro É a questão Da saúde Educação Igualdade De gênero Água Das desigualdades Um grande Objetivo Como que podemos Melhorar os coeficientes De gini Do índice de gini A questão De cidades Que virou um grande Tema Também agora Produção e consumo Responsável Esse é um grande tema O Papa Francisco Justamente no dia mundial Da alimentação Fez um grande Discurso Enfatezando a necessidade De que todos nós Mudemos Nossos padrões De produção E consumo Para poder Justamente Ter um planeta Viável Se mantemos Os padrões De produção E de consumo Não vamos conseguir Alimentar As populações Do futuro E o planeta Vai ser um desastre Em termos ambientais Então A questão De ação Pelo clima Mudanças climáticas A questão Da vida aquática Tudo que tem a ver Com produção De piscicultura O uso dos oceanos A pesca Essa É a questão Da vida Terrestre Principalmente O cuidado Das florestas Manejo florestal Paz Justiça E alianças Para lograr Os objetivos Desses aí Os que estão No círculo vermelho São os objetivos Que têm Direta relação Com segurança Alimentar Uma relação Diretíssima O segundo É a erradicação Da fome A igualdade De gênero Não é possível Ter Numa situação De desigualdade De gênero Que asseguremos A segurança Alimentar É todos Aqueles Então Para Atingir Os objetivos Desenvolvimento Sustentável Primeiro Temos que Trabalhar Muito forte Na questão Dos objetivos Desenvolvimento Sustentável Esses também São onde A FAO Participa Diretamente Ou contribui E Donde Tem uma Contribuição Mais indireta Mas são Quase todos Os objetivos Que a FAO Tem a ver Com Essa agenda Então Estou já Terminando Perspectivas Futuras A questão Das parcerias Internacionais Entre agências A questão Das parcerias Entre países Importante Destacar O plano De segurança Alimentar Da CELAC É um plano Justamente Que visa A erradicação Da fome Até o ano 2025 E portanto Tem ações Para cada um Dos países Tem ações Da responsabilidade Dos países E também Ações De cooperação Internacional Que é fundamental Para poder atender Esse objetivo Então Essa acho Que é a última Então Importante América Latina Fez um grande Progresso Em termos Da redução Da fome Muitos países Saíram do mapa Da fome Outros Têm reduzido Significativamente Mas É uma situação Vulnerável O que acontece Se os países Deixam de crescer Deixam de ter Crescimento Econômico Que começam a ter Dificultades Financeiras Orçamentárias Como é o caso Do Brasil Temos que Lembrar e reconhecer Vão manter o patamar Ou vão voltar A uma situação Anterior Essa que é a grande Questão Como que podemos Manter os ganhos É um grande Esforço Das sociedades Manter os ganhos Que já Foram feitos E isso E isso não é só Válido para o Brasil Para todos os países Que já Saíram do mapa Da fome Ou que tem Reduzido Significativamente A proporção De pessoas Em insegurança Alimentar O grande Desafio É manter Isso com Maior compromisso Político Ainda que no passado Quando os países Tinha mais recursos Então Essas políticas São fundamentais A questão Da governança Da institucionalidade Manter a institucionalidade Orientada Aos programas De segurança Alimentar E nutricional As questões Como que vamos Lidiando Com a incerteza Econômica Vamos ter Uma recuperação Rápida Vamos ter Uma recuperação Mais devagar Como que vai O que podemos Fazer São das grandes Questões Que temos que Perguntar No dia a dia As questões Ambientais Já falei disso Melhorar Os processos Produtivos Para fazer Deles Processos Sustentáveis Comércio Interregional De alimentos É uma das Soluções Melhorar América Latina Precisa De acrescentar Significativamente A troca De produtos Entre países Comércio Internacional Então Fazer Crescer O comércio É parte Da solução Sistemas Alimentários Inclusivos Sensíveis Aos temas De nutrição A questão Nutricional É tão Importante Como a Questão Alimentar Então Se diz Não é só Comer Para encher A barriga E comer Para alimentar O corpo Não Então Alimentar O corpo Quer dizer Fundamentalmente Ter todos Os nutrientes Que precisamos Para levar Essa vida Saudável Incluindo O exercício Físico E melhorar As questões De desigualdade Social Então Esses são Alguns Dos temas E os desafios Que temos Pela frente Como continente E essa é Minha apresentação Muito obrigado Aplausos